Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, hoje eu quero trazer uma dica de treinamento aqui para jogadores iniciantes no Fosa Motor Esporte, para quem quer entrar nas corridas online e pelo menos ficar em boas posições, evitar acidentes com outros jogadores não experientes. Primeiro eu quero trazer a principal categoria que a galera gosta muito de correr, antes desse update 6 que saiu agora. Depois desse update eu acredito que o pessoal vai querer experimentar outras classes, que nem classe A, classe B. Mas vamos começar aqui primeiro pela classe GT. Lembrando que os tempos que você vira no modo online na categoria GT, principalmente no Qualify, não dá para virar esse mesmo tempo no modo de treino do Fosa Motor Esporte, que é o modo rivais. Porque no modo online tem a questão da borracha na pista, que dá mais aderência, e tem a questão da quantidade de combustível no carro. Que no modo rivais a gente não tem borracha na pista, porque só está você correndo lá. E no modo rivais também não tem como você diminuir a quantidade de combustível do seu carro, mesmo que você coloque no mínimo não vai mudar nada. Só o composto de pneu que você pode mudar no modo rivais. E essa diferença de borracha na pista e quantidade de combustível faz com que a diferença de tempo do modo rivais para o modo online seja de mais ou menos 1 segundo a 1 segundo e meio. Então fique atento a esse detalhe quando você for treinar e você for comparar sua volta com outro jogador do modo online. Se você for treinar em algum tipo de categoria, o nosso exemplo hoje é a categoria GT, você tem que levar em consideração o ID dos carros, tá? Eu apertei o botão X e vou entrar aqui em divisão. O ID é a classe do carro. Por exemplo, na categoria GT, o ID do Corvette é 833, da Ferrari é 834. Esses números aqui é para tentar deixar os carros equilibrados na categoria GT, mas cada carro aqui tem suas características. Alguns são bons de reta em Le Mans, que nem essa Ferrari Hashtag 25. Tem os Apelão, tem aquele Audi TT que eu não fiz ele ainda. Essa Lamborghini aqui de DLC Hashtag 63, o ID dela é 833, é um carro muito apelão. Então quando você viu alguém virando um tempo com determinado carro no modo online, você pode pegar o mesmo carro e treinar no modo rivais, mas fique atento para ver se o ID é o mesmo, tá? Por exemplo, se eu entrar no modo online aqui, na categoria GT, aqui só vai aparecer os carros com o ID correto, tá? Que nem aqui esse Akura 827, esse 826. Se eu entrar com um carro com o ID errado, ele nem aparece aqui, tá? Eu gosto muito de correr com essa Porsche, eu acho ela muito bonita. Só que não é o carro mais rápido do jogo nessa categoria. Então vamos imaginar que você correu no modo online aí, no circuito qualquer do Forza, e você viu que o pessoal estava muito mais rápido do que você, você estava errando os pontos de frenagem. Eu recomendo você entrar na aba corridas, depois rivais, desce até a classe nossa, né? Que é a classe R. Eu gosto muito do circuito de Hockenheim. Se for sua primeira vez correndo aqui, é só selecionar a pista. Aí você seleciona o carro que você quer treinar. No caso, eu quero treinar aqui com esse Porsche. Quando você entra aqui no modo rivais, esteja ciente de que o tempo que você vai virar aqui é um segundo, um segundo e meio mais lento do que no modo online. Talvez você consiga virar o mesmo ritmo que o pessoal vira na corrida com pneu médio, tá? Mas na volta de Qualify com a pista emborrachada, aqui no modo rivais não dá pra virar. Entra aqui em Carros, combustível e pneu. Pelo menos aqui você pode colocar o pneu macio, que é o pneu mais rápido. E mesmo mexendo aqui, reduzindo a quantidade de combustível, não vai mudar nada. Aqui se eu colocar 5%, que eu acredito que é o mínimo, não vai afetar no desempenho do carro. É por isso que o tempo que você vira aqui não chega nem perto do tempo que você vira no modo online. Porque lá dá pra você colocar pouco combustível. Tem borracha na pista, porque tem muita gente correndo na pista. Então a pista fica com muita aderência. E aqui você corre sozinho, então não dá. Então vamos começar? Bora lá, força. Olha, aqui você já pode... Como eu atravessei a linha de chegada, você pode apertar o Start aqui e mandar pular a volta. Aí ele pula a volta pra você, pra gente já abrir uma volta já limpa, tá? Lembrando que tem... Nossa, FPS caô bonita agora, né? Lembrando que tem lista de dicas aí no canal pra quem não sabe baixar a tunagem, tá? Tem muita coisa aí que o pessoal não sabe. E às vezes é bom você dar uma olhada na lista de dicas que tá na descrição. Que aí você já vai começar a pegar a manha do jogo. Tem dicas de como jogar com câmbio manual, freio ABS, desligado, essas coisas aí, tá? Como baixar a tunagem, pelo menos as coisas básicas aí pra quem tá começando. Olha só, vamos... Tô abrindo a volta aqui só pra mim registrar meu tempo, tá? Tem um fantasma do Felipe ali, porque eu já corri aqui uma vez e ficou registrado esse tempo aí. Como testes, né? Deixa eu ver se eu consigo, pelo menos, bater esse tempo dele pra registrar uma volta minha aqui. Mas, basicamente, o interessante aqui é você dar uma volta aqui o mais rápido possível, tá? Sem sujar a volta, né? Sem sair pra fora da pista. Se você quiser, pode até colocar ícones de limite de pista, que o pessoal próprio gosta de colocar, né? Os ícones de limite de pista ajudam muito, tá? Parece que eu vou conseguir bater esse tempo aí do Felipe. Acho que ele deu uma volta aqui só de bobeira mesmo. Cara, o tempo que você vira aqui, não dá pra virar o mesmo do modo rivais, tá? Que eu acho que é uma pena. Por um lado, é bom, porque você vê que o modo online do Forza Motorsport, ele tem muitas variáveis, né? A questão da temperatura de pista, borracha na pista, condições climáticas afeta demais. Mas, o tempo que a gente vira no modo rivais, se você tiver tempo aí pra treinar, é praticamente o tempo que o pessoal vira no modo online em condições ideais, né? Na corrida normal com pneu médio, tá? Aí, dá pra você virar um tempo mais ou menos igual aqui no modo rivais. Só que o modo rivais aqui é muito limitado. Borracha de pista e quantidade de combustível aqui é alto, né? Dá pra ver que o carro tá cheio, né? E não tem como mudar isso. Beleza, registrou uma volta aqui de 41,999, beleza? Então, eu vou apertar Start aqui, terminar a corrida. Aqui eu vou entrar em Resultado da Corrida. Entra aqui na aba Amigos. Dependendo da quantidade de amigos que você tem, você consegue aqui identificar o seu nome. O que que eu quero fazer? Eu quero me definir como meu fantasma de modo rivais. Eu vou clicar no meu nome e definir como rival. Agora eu volto e desafiar o próximo rival. Aí, verifica novamente aqui na aba Carro, Combustível e Pneu. E verifica se tá com pneu macio. Quantidade de combustível não muda nada, né? Pra quem quiser dar uma olhada nessa tonagem aqui, eu fiz ela mais pra correr em Catalunha. É um carro que tá com 280 km por hora de velocidade final. Mas um carro que anda muito bem, tá? Ontem eu ganhei algumas corridinhas com ele. Eu tenho outra configuração desse carro compartilhada, só que tem mais velocidade final. Só que eu gostei dessa aqui com 280, tá? Mostra aí pra você que queira copiar. Lembrando que tem dicas de tonagem aí no canal também, tá? Dá uma olhada depois, aproveita e se inscreva. Eu vou apertar Start aqui, que eu iniciei a corrida e vou pular a volta. Vamos lá, vamos começar aqui o nosso treino, tá? Vamos pegar lá o nosso fantasma. Agora eu determinei o meu fantasma como meu rival, porque fica mais fácil, né? Às vezes você pega um fantasma lá que pode estar até com o mesmo carro. Ou, sei lá, o mesmo carro, né? O mesmo carro, a mesma tonagem. Aí só que você... Ele some na sua frente, né? Então você não dá uma... Eu acho que não dá nem uma certa referência muito boa, né? Se você tá indo bem ou mal. Por exemplo, aquela última curva ali, eu fiz ela mal. Você tá vendo que o meu fantasma saiu bem melhor do que eu naquela curva. Só que nessa curva aqui eu fui melhor do que o meu fantasma anterior. A última volta que eu fiz, tá vendo? Aqui eu tenho um parâmetro se eu tô bem, indo bem ou indo mal. Aqui eu errei a curva, né? Porque esse vídeo aqui é de explicação. Geralmente quando você tá treinando aí, você fica caladinho aí no seu quarto e eu fico me ferrando aqui. Então, ó... Eu vou tentar melhorar aqui. Eu vi que eu já errei aqui. Dá pra melhorar essa volta, né? Então vou ter que dar mais voltas aqui pra mim tentar bater o meu fantasma. Além de bater o meu fantasma, eu vi que dá pra melhorar muito ainda, tá? Então, é bom eu treinar mais vezes aqui. O que eu recomendo pra você fazer? Pega aquele tal de Pomodoro. Pesquisa aí no seu smartphone aí o Pomodoro. O Pomodoro é muito bom porque você pode marcar aí, ó... 40 minutos de treino, cara. Por exemplo, vou jogar o Forza hoje. Pô, coloca um Pomodoro aí, 30 minutos. Bota na pista aqui, ó. Tá vendo aqui que eu melhorei muito aqui? Aí dá pra melhorar muito aqui nessa pista, hein? Eu tinha errado ali, hein? O meu fantasma. Dá pra melhorar muito, né? Porque tem muitos erros aqui. Você tá percebendo que tem muitos erros que dá pra melhorar nessa pista? Então, se eu bater esse tempo aqui, eu não sei se o meu fantasma vai ser... Vai ser o... Se vai continuar sendo eu o meu próprio rival. Ou se vai mudar pra outra pessoa. Se continuar sendo eu, vai ser melhor ainda. Deixa eu ver. Parabéns, seu rival. Ah, continua sendo eu, tá vendo? Então, eu olhei aqui e acabei errando, né? Mas eu posso apertar o Start, pular a volta. Aí você já tá entendendo, né? Que dá pra você... Você percebeu... Ah, eu percebi que eu errei ali, cara. Percebi que eu errei ali. Então, você pode ir de novo, tá? E não tem problema nenhum apertar Retroceder, tá, meu brother? Não tem problema nenhum apertar Retroceder. Não tem problema nenhum você usar o traçado. Os Proplayers usam, gente. Tem até aquele outro... As setinhas que ficam no canto da pista. O Wesley usa. O CyberZoom usa esses recursos que tem disponível. Retroceder. O Leige, que já foi considerado o melhor do mundo aí no Forza Motorsport 7. Treinando com traçado. Esses caras correm mundo afora aí. Vai pra Las Vegas, participa de campeonato. E os caras aí que nem participam de campeonato nenhum. Quer ditar regra pra você que tá iniciando no jogo. Mano, use os recursos que tem no jogo aí, tá? Pra você se divertir e com aquela pegada competitiva, né? Você viu ali que eu tinha... Eu sabia que eu tinha errado ali. E aqui nessa curva aqui... Vamos ver se eu vou tentar fazê-la um pouco mais aberta aqui. Pra ver se eu consigo entrar com mais velocidade. Deu certo. Tá vendo? Você vai tentando novas formas. Porque dá sempre pra melhorar, né? Quanto mais eu vou andando aqui nessa pista... Melhor eu vou pegando a experiência dela. E na próxima vez que eu entrar no modo rivais... Quem vai ganhar ou quem vai virar a melhor volta é quem treinou nela, entendeu? Mano, meia horinha aí de Pomodoro. Desliga tudo aí. Liga só o Pomodoro aí que ele marca meia horinha aí pra você. 40 minutos. Tem pouca pista no jogo, né? Então, dá pra você treinar. Você viu que um cara virou tal tempo no modo online lá com o mesmo carro que você tava? Eu já mostrei como que pega a tunagem dessa pessoa, né? Às vezes você quer... Ó, eu quero treinar com a tunagem dela. Se você virou um segundo, um segundo e meio, dois segundos mais lento que aquela pessoa virou no modo rivais... Quer dizer que você conseguiu virar ao mesmo tempo que ela. Porque quando você ir pro modo online, você vai conseguir ser mais rápido, beleza? Aqui dá pra melhorar muito, né? É só um vídeo de exemplo mesmo. Mas aqui, eu acredito que esse carro vira 39 aqui. Se botar para treinar. Mas isso aqui é um vídeo só de exemplo. Não dá pra treinar e conversar ao mesmo tempo. Então, vou terminar aqui. Podemos olhar aqui o resultado da corrida, né? Na aba dos seus amigos... Olha só. Eu consegui melhorar meu tempo aqui na aba dos meus amigos, né? Tô vendo aqui que o meu é o único Porsche aqui dos meus amigos que tá num ranking muito bom. Aqui nas maiores pontuações, não dá pra me comparar. Porque meu carro é 824 e o carro da galera aqui é 900. É carro pra correr na classe aberta. A nossa categoria é GT e só pode entrar com restrição de ID. Você tá vendo ali que o carro aqui do meu amigo NickTV tá com a chavinha de fenda ali. A chave de fenda, né? Quer dizer que você pode pegar a tonagem dele. Se eu clicar no nome dele, já fiz esse vídeo aqui já, tá? Adquirir ajuste. Aí eu posso adquirir o ajuste do NickTV. E eu posso assistir a volta dele também. Assistir o replay. Olha só que bacana. Clica aqui em assistir o replay. Aqui eu vou apertar pause. Vou aqui em câmera. Clico nela. E venho aqui, ó. Câmera do jogo. Clico de novo. Aqui eu ajusto a câmera da forma que eu gosto de jogar, tá? Eu gosto de jogar nessa câmera. Volto e clico em telemetria, né? Aí com o acelerador a gente vai pra frente e o freio a gente volta, tá? Porque aqui dá pra gente fazer uma análise muito boa da volta do NickTV. Pra gente saber qual foi a marcha que ele utilizou nessa curva aqui. E como que ele entrou nessa curva aqui, hein? A partir de que momento que ele entrou aqui, ó. E olha só onde é que ele sobe aqui, tá vendo? Eu tava mais conservador nessa curva aqui. Eu tava indo mais aberto, né? Aqui ele entrou bem fechado e além disso ele subiu bem aqui, ó. E não afetou tanto o desempenho do carro. E aqui, ó. Dá pra gente ver que o Nick pode ir até lá fora e não suja a volta. Olha que bacana. Então quer dizer que eu posso passar até aqui e não suja a minha volta. Tô descobrindo o traçado da pista, tá vendo? Vamos lá. Olha só. Ele tá de quarta marcha. Acelerando tudo. Ele começa a frear aqui. Parece que ele freia bem forte, né? Bem forte em linha reta. Dá pra gente ver ali a pressão que ele está utilizando no freio do carro dele, tá? Dá pra gente ver a marcha que ele vai utilizar nessa curva aqui. Primeira marcha, olha só. Com esse carro, tá? A gente tá vendo aqui esse carro. A gente pode ver o replay de outros carros pra gente tentar imitar. Mas nem sempre a marcha que ele tá utilizando aqui, ele vai utilizar na próxima volta. Às vezes ele quis reduzir muito a velocidade do carro. Então tem que analisar isso aí. Olha só. A primeira marcha, né? Ele usou. Talvez pode ser até a tonagem dele. Que a primeira marcha é a mais forte pra sair de uma curva. Mano, é bonito o tanto que o carro tá sujo, né? Olha só. O jeito que ele entrou na curva aqui. A gente não subiu aqui, ó. Você viu que lá eu treinando com a Porsche eu não subi aqui. Ou seja, dá pra subir aqui nessa zebra aqui, ó. Tá vendo? Ganhou mais tempo. Ele não quis subir nessa outra zebra aqui. Às vezes porque o carro já tava entrando bem na curva. Ou porque talvez essa zebra escorrega. Então é bom analisar isso aí. Esse modo replay aqui. Eu acho que... Quais jogos que tem? Acho que o Gran Turismo tem esse modo replay. Não sei se ele tem a telemetria pra gente visualizar, tá? E aqui parece que ele tá rodando até 60 frames. Olha só. Vamos ver aqui que marcha que ele usa nessa curva. Primeira marcha. Parece que o carro dele, a primeira marcha é uma marcha boa pra sair da curva, né? Porque geralmente tem carro que se eu for sair de primeira marcha ele vai rodar. Então é específico desse carro aqui, tá? Ele sai de primeira, sobe aqui, ó. Ele escorregou aqui. Ele jogou a segunda marcha. Fez tipo um short shifting, né? Pro carro perder a aceleração e ganhar mais aderência. Pra não sair de traseira. É uma técnica que você vai aprendendo conforme você vai andando. Vamos ver o que ele usa aqui. Aqui ele não quis usar a primeira por quê? Isso aqui é uma curva de alta velocidade. Se ele usar a primeira marcha aqui vai reduzir até demais, né? Então ele foi, optou por mais aderência do que a aceleração nessa curva. Aqui ele fez outro short shifting, tá? Ele não quis. Você tá vendo que o carro nem pediu a terceira. Mas aqui ele jogou a terceira marcha pro carro diminuir a aceleração pra ele ganhar mais aderência, tá? Pra ele entrar nessa curva que ele sabe que essa curva aqui é uma curva lenta. E dá pra subir nessa zebrinha aqui, ó. Que eu não subi. Eu tenho um trauma de zebra por causa do Forza Motorsport 7, tá? Eu tinha até esquecido, mas é muito bom você analisar também o acelerador, tá? Você vai ver que todos os pilotos eles aceleram gradualmente, principalmente na saída de curva. E quando tá entrando na curva o pessoal geralmente solta o acelerador. Então é bom você olhar todos os comportamentos que o piloto tem conduzindo o carro. Lembrando que na lista de dicas tem vídeo de como fazer curvas no Forza Motorsport. Quanto mais você vai fazendo análise da volta do cara e dando voltas na pista, você vai identificando pontos onde você pode melhorar e o que você deixou de fazer. Não é só analisar uma vez e vir treinar não, tá? Você tem que fazer isso mais de uma vez. Tá vendo a curvinha aqui? O carro dele é muito segunda, né? Muito segunda, terceira. Você pode usar até outra tunagem e tentar fazer do seu modo também. Aqui o FPS do jogo ficou maluco, ó. E eu acho que esse modo replay bugado. Mas aí, ó. Dá pra você analisar toda a volta da pessoa, tá? Meu jogo tá muito bugado, cara. Agora o FPS ficou ridículo aqui. E vai embora. Tá vendo? Aí começa tudo de novo. Uma coisa que eu acho pai é que toda vez eu tenho que vir aqui, clicar na câmera, colocar a câmera do jogo e ajustar aqui e começar de novo. Mas essas coisas aí vai melhorando até o final do ano. Esse jogo fica pronto. Então, isso aqui é uma análise de volta de um piloto, né? Onde a gente olha o câmbio, o câmbio de marcha que ele tá utilizando. Como ele tá entrando na curva, se ele tá subindo na zebra, os pontos onde eu posso ir, entrar na zebra, frenagem. E é muito bom se você estiver utilizando o mesmo carro. Mas eu acho que os pontos principais aqui é você conhecer o traçado da pista, até onde o carro pode ir, sabe? Porque muitas vezes você não sabe que o carro pode vir até aqui sem sair de traseira, sem perder o controle e sem sujar a volta também. Então, é bom fazer essas análises aqui. Então, você fez a análise daquele piloto qualquer, aquele cara lá. Aí você tá na mesma pista, você tem o mesmo carro. Você pode selecionar novamente. Eu vou pegar o mesmo carro que ele tava utilizando. Confere se tá com o mesmo ID, tá? Às vezes você tá... Pô, velho, não consigo nem chegar perto. Às vezes o cara tá com classe R900 e você tá com ID 825. Então, é bom você olhar o ID certinho. Estamos aqui novamente na pista, né? A gente analisou a volta do piloto. A gente pegou o mesmo carro dele. Se a gente quiser, a gente pode entrar aqui em placar de líderes. Eu posso vir em amigos aqui e confirmar se realmente o ID dele tá certo, tá? Posso clicar novamente no nome dele, adquirir ajustes, tunagem salva corretamente. Posso vir aqui em carros, tunar carro, aperto o gerenciador de configuração, minhas tunagens. E está aqui a tunagem do Nick. Não, nessa não. É essa aqui, ó. Ah, essa tunagem não é do Nick. Essa tunagem aqui é do EBT Otávio. É do EBT Otávio, tá? Então, eu posso carregar a tunagem do EBT Otávio aqui no nosso carro, tá? Está 825 ID certinho ali, tá? Então, é só eu carregar a tunagem do EBT Otávio, carregar. Aí, se aparecer essa mensagem aqui, não clique em remover, tá? É porque você está com a tunagem do cara e você não pode ver mais nada aqui. É só clicar em voltar. Beleza, eu estou com a tunagem do menino aqui. E não esquece de verificar se você está com o pneu macio, tá? Se estiver com o pneu médio, vai ficar lento. Clique em começar. Agora que você tem a tunagem, tá? Você tem a tunagem que está no seu carro. Você analisou a volta do piloto, tá? Isso é muito bom para treinar. Não se preocupe em ficar lá no top 1, tal. Pega o carro que você gosta de andar e vai treinar, entendeu? Dá para você fazer isso em todas as pistas. Baixa o Pomodoro aí, 30 minutinhos. E você coloca você como seu fantasma, tá? Mesmo você analisando a volta do cara, não coloca ele como seu fantasma. Porque, obviamente, ele vai estar muito mais rápido do que você. Principalmente porque ele treinou muito mais tempo do que você, tá? Então, a única coisa que você vai tentar é imitar o que ele faz, né? Está vendo que eu errei? Aperto retroceder. Errei a entrada de curva ali. Aí eu vou tentar outras formas de entrar na curva, tá? Que esses caras, eles fazem assim, tá? Eu até esqueci qual é a marcha que ele usou naquela curva ali. Você viu que dessa vez deu certo, né? Só que eu errei na saída ali. A gente sabe que nessa curva que ele usou a primeira, né? Usou a primeira marcha aqui, ó. E foi acelerando. A aceleração dos caras, se você olhar o modo replay da pessoa, Você vai ver que tanto a aceleração quanto a frenagem é bem suave, tá? Você só encosta o dedo no freio, cara. Se você não usa freio ABS, só encosta o dedo no freio, Entra na curvinha, acelera devagar na saída. Você está vendo que eu saio de terceira e o carro saio lento. Então, você viu que de terceira marcha não dá. E a gente, analisando a volta do cara, A gente viu que essa curva aqui tem que sair de primeira marcha. Eu gosto de deixar um carro com a segunda marcha para a saída de curva, tá? Mas não está ruim, não. Esse carro aqui está excelente, tá? Esse carro está excelente. A volta que ele virou aqui está muito boa. É um carro muito bom. A tonagem é boa. Só que eu gosto das minhas tonagens com a segunda marcha mais forte. E essa aqui, geralmente, é a primeira, né? Até essa curva aqui é de segunda. A gente viu que ele adiantou na terceira marcha aqui. Isso aqui é só um exemplo, tá? Você vai fazendo isso aqui, analisando a volta da pessoa, Que aí você vai melhorando. Você vai pegando experiência no jogo. É assim que todo mundo aprende. Ninguém chegou nesse jogo aqui e já chegou ganhando todas as corridas, não. Todo mundo teve que fazer isso aqui. O NickTV, o Code Chaos, que hoje joga demais o Fosa Motor Esporte, Eles chegaram no Fosa 7 perdendo corrida, perdendo corrida. E hoje os caras estão participando de campeonato. Olha só que legal. Se eu entrar na aba perto de mim, quando funciona, E se você decorar o ID dos carros que você está correndo, Você pode ir subindo aqui e achar melhores tempos de outros carros. Mas quando funciona? Sempre usa o seu fantasma para você ver se você está regredindo ou progredindo, tá? Sempre usa o seu fantasma como seu rival. Faz análise de volta de outros pilotos. Usa um pomodoro aí para você marcar 30, 40 minutos, Pelo menos uma vez ou duas vezes na semana. Depois eu vou trazer mais análises e voltas rápidas, tá? Esse aqui é só um exemplo. Se você gostou, deixa o like e manda um salve nos comentários, Porque são poucos jogadores que gostam desse tipo de conteúdo. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.